Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje nós vamos fazer um Thor por todas as Quatris. Então nós vamos falar da Quatri Gourmet, da Quatri Life e da Quatri Supreme. Eu vou te dizer qual é a pior de todas, qual é a melhor. Vou te falar os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma delas. E vou te dar um alerta, tem uma Quatri que eu jamais daria pros meus cães. Tu, dá alguma Quatri pros teus cães? Qual que tu tá dando? Tu tá gostando, tu não tá? Comenta aqui pra gente saber. Já compartilha esse vídeo porque ele vai ajudar muita gente a escolher a Quatri pro seu cão. Deixa aquele like pra gente poder trazer sempre a verdade pra você. Sempre vídeos pra poder te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, muito vídeo top chegando. Não deixa de ver o nosso top de rações até 130 reais. Quer uma ração boa e que tu possa pagar sem apertar teu orçamento? Olha esse top porque eu tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar muito. Então família, uma das coisas interessantes da Quatri é que ela é uma empresa estável. Geralmente não altera muito a sua qualidade. Eu até fiz um top das piores rações nesse quesito. Aquelas rações que uma hora tu compra, ela tá boa. Outra hora tu compra, vai dar pro cão, o cocô sai amolecido, o grão tá ruim, pouca palatabilidade. A Quatri tem essa estabilidade. Eu vou começar a falar da Quatri Gourmet, uma linha premium e essa Quatri que eu tô falando é a Quatri Gourmet com corante. Confesso que eu fiquei decepcionado com a Quatri ter uma ração que tenha corante. Pronto, falei. Olha! Quatri Gourmet com corante. Eu jamais daria a Quatri Gourmet com corante. Ela é recheada deles. Tem o azul indigotida, amarelo crepúsculo, vermelho bordô. Eu e muitos especialistas na área de nutrição animal, temos a convicção que o corante artificial não faz bem aos nossos cães. Não acredita em mim? Bota no Google são corante cachorro. Lá tu vai ver inúmeros especialistas falando como o corante artificial pode ser prejudicial aos nossos cães e aos nossos gatos. Por esse motivo que a Quatri Gourmet pra mim é a pior Quatri de todas. Ah, mas professor, não tem outra Quatri Gourmet que não tem corante? Tem sim. Tem uma Quatri Gourmet que é sem corante artificial. Essa infelizmente eu não posso falar porque eu ainda não comprei. Mas se tu quiser que eu compre, comenta aqui. Eu vou comprar e vou trazer pra gente analisar como ela se sai na prática. Então se tu for escolher uma Quatri Gourmet, o ideal é pegar a versão sem corante. Pronto, falei. Outra Quatri agora na versão prêmio especial é a Quatri Life. Eu já comprei essa gação e tu pode conferir tudo sobre ela aqui nesse vídeo. Eu achei ela uma boa gação. Ela deixa as fezes do cão numa boa aparência. A pelagem também fica bonita. O único problema dela é que ela tem, na minha opinião, palatabilidade mediana. Se o teu cão for muito exigente, ele pode não querer comer a Quatri Life. Esse é o pecado da Quatri Life. Se ela melhorasse nesse ponto, ela com certeza seria uma super prêmio especial. Ela não tem transgênico, ela não tem conservantes artificiais, BH e BHT. Só vai ter conservantes naturais. Tem 24% de proteína, 14% de extrato etéreo, 3.950 de energia metabolizável. E é também muito completa. Ela vai ter extrato de uca, prebióticos, ômegas. E o valor dela também é muito competitivo para uma gação que não tem conservantes artificiais e não tem transgênico. 15kg dela está 176,90. O único detalhe é esse que eu te falei. Agora vamos falar, na minha opinião, da melhor Quatri de todas. E essa Quatri, ela também é, para mim, um dos melhores custos-benefícios em se tratando de ração super prêmio. E vou dizer mais, é um dos melhores custos-benefícios também em super prêmio com uma proposta natural. Tu já sabe qual é. é a Quatri Supreme. Ela não tem transgênico, não tem conservantes artificiais, BH e BHT. Tem uma fórmula muito completa. Você vai ter uca, polpa de beterraba, prebióticos, ômega 3, ômega 6, biotina, zinco, hexametafosfato de sódio. Ela tem boa palatabilidade. Tem 26% de proteína, 16% de extrato etéreo e 4.200 de energia metabolizável. Para mim, é uma grande ração. Se você tá apertado, não pode dar uma Biofresh, uma ND, uma Guabi, vai de Quatri Supreme, que o teu cão vai ficar muito, mas muito bem servido. E na prática, o resultado dela é excelente. Tu pode conferir todo o resultado, como o meu cão ficou, meu cão comendo ela, aqui nesse vídeo. Ah, professor, mas a nova Quatri ficou melhor ou ficou pior? Essa pergunta sempre surge. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui, que eu comparo as duas Quatri, Supreme versão nova e antiga. Ali tu vai tirar todas as dúvidas. O que melhorou e o que piorou também. Voltando a falar da Quatri Supreme nova versão, aliado a tudo isso, o preço é muito justo. 15kg dela está R$ 224,90. Família, que superprêmio, com essa proposta natural você compra com esse valor. Até diria mais, pouca superprêmio, mesmo tendo transgênico e conservantes artificiais, você compra com esse valor. Por isso que, para mim, é um dos melhores custos-benefícios do mercado. A Quatri Gourmet concorrente é a pior de todas, na minha opinião. Até fica um recado para a Quatri, como é tirar ela do mercado. Depois nós temos a Quatri Life, que é uma prêmia especial, que eu considero uma boa ração. Só tem esse detalhe da palatabilidade. E a mais top de todas, sem sobra de dúvida, é a Quatri Supreme. Tu já usou alguma dessas Quatri? Tu gostou, tu não gostou? Qual que tu está usando hoje? Aproveita e compartilha esse vídeo, porque ele vai ajudar geral a galera. Deixa o like, para a gente sempre poder fazer vídeos para te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho, porque é muito, muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.